Olá pessoal, vamos brincar? Eu tenho esses seis animais Vocês conhecem eles? Vou apresentá-los Tem o leão Aqui também tem a cobra Também tem o peixinho O marcatinho O a-a O a-a E também tem a ovelha E também a girafa Vamos ver se vocês conhecem eles Só pela sombra Vamos jogar esse jogo Vamos lá Essa daqui é a primeira sombra Vocês sabem a quem ela pertence? Essa não Você errou Vamos tentar mais uma vez Muito bem Você acertou Parabéns Vamos para a próxima Essa é a próxima Vamos ver se vocês sabem Muito bem Você acertou Parabéns Você é muito esperto Agora vamos para a terceira sombra Essa é a terceira sombra Vamos ver se vocês acertam Vamos tentar mais uma vez Você errou Vamos tentar mais uma vez É isso aí Perfeito É uma ovelha Perfeito Vamos para a próxima Essa é a próxima Vocês sabem qual é Você não acertou Mas tudo bem As pessoas erram Mas aprendem errando Vamos lá Vamos mais uma vez Você consegue Isso Muito bem Você acertou Era o macaco Essa daqui é a próxima sombra Vamos ver se você consegue Completar meu desafio Muito bem Você acertou Você é muito esperto Mas essa aí também Estava meio fácil Né? Vamos para a próxima Vamos, vamos, vamos E essa é a última sombra Qual será esse animalzinho? Muito bem Muito bem Você acertou Que demais Você completou o desafio Era o peixe Gluk, gluk, gluk Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E também compartilhe Pelo menos com uma pessoa Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Dchau